Oi meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar o vídeo próximo do mês, porém sem peças. Por quê? Porque eu expliquei das vendas. Então todos eu vou deixar a sua foto passando aqui nesse cantinho, tá bom? Mostra a diminuir um pouco o ventilador. Vou diminuir um pouco o ventilador e vamos ver se a gente suporta calor. Então vamos lá. Foi coisa pouca. No final do vídeo eu quero deixar algumas dicas para vocês e conversar um pouco com vocês, como eu sempre faço nos vídeos de produção do mês. Eu produzi um jogo de cozinha Laura nos tons neutros, que ficou lindo, maravilhoso. Está passando por aqui. Todos os meus jogos de cozinha são padronizados e agora a gente resolveu colocar um padrão de R$160,00 porque eu estou trabalhando muito com fio 8. Então, para encontrar esse equilíbrio de fio 8, fio 6 e que dá pesos diferentes e aí a precificação também sai um pouco diferente e como eu misturo às vezes e tudo mais, a gente resolveu dar uma aumentada ali no preço. Eu dou também esse aumento de preço, mas se for um cliente que a gente sabe que é um cliente nosso que já é um cliente muito tempo, que compra muita gente, já sabem que esse cliente vai ter esse descontinho aí. Também eu fiz um jogo de cozinha Laura, o amarelo, que vai estar passando aqui, que também ficou maravilhoso. Pretendo repetir ele nessa coleção, se der tempo, pretendo repetir, porque eu achei que ficou lindaço. E também fiz um jogo de cozinha, que também, né, esse valorou R$160,00. E também fiz um jogo de cozinha espiral no preto com branco. Eu estava tentando lembrar se eu fiz a resenha dele, eu não sei se eu fiz, mas eu sei que ele pesou 1,7 kg por aí. Quase não deu para eu trabalhar com ele, ele foi gastão para mim, eu gastei bastante com ele, mas ele também saiu uma passadeira grande e os tapetes saíram bem grandes. Então, foi isso que eu produzi. Produzi também um jogo de banheira espiral, cru com lilás, vou deixar ele aqui, maravilhoso. Na minha opinião, faltou uma caixa coplada. Também fiz um jogo de banheiro espiral branco com vermelho, que vai estar passando por aqui também, que eu achei lindo. E fiz seis, eu fiz três jogos de suplá tradicional no cru. Vai estar passando aqui, vou deixar um só, mas eu fiz três. Quem está me acompanhando nos vlogs está vendo. Eu fiz um parzinho de tapete cru com marrom, que vai estar passando aqui. Ele é R$60,00 o par e R$35,00 se o cliente quiser comprar só um. E também fiz um no cru, no salmão, não, cinza, salmão e cru, que também vai estar passando por aqui. Essa foi a minha produção. Lembra, eu também produzi. Essa foi a produção de pronta entrega. Eu também produzi um centrinho, que vai estar passando aqui. Eu coloquei o nome de centrinho Moraes, porque eu vou fazer a videoaula deles para vocês. E é o sobrenome da minha família. O tapete de sala Moraes também, que vai estar aqui passando para vocês. E também produzi um tapete, já esqueci, um tapete que foi o último. Ele eu tenho aqui, foi o que eu produzi ontem. Que foi esse tapete. A avulso, o cinza com rosa, que eu cobrei R$35,00 mesmo. Tá bom? Deixa eu pesar tudo. A tampa do vaso. Sim, também produzi uma tampa do vaso. Eu produzi, não. Meu marido produziu. Meu marido produziu a tampa do vaso. É só falta colocar a redinha mesmo, mas, propriamente, ponto. Né? E, deixa eu só calcular aqui quanto eu gastei de barbante, tá bom? R$1285,00. Deixa eu fazer essa tampa aí, quanto o dinheiro você gastei de barbante. Bom, gente. É, certo. É, eu gastei 12 quilos, 593. Gastei 12 quilos, 593 de barbante. E, dinheiro, somando, encomenda e, pronto, entregar. Faltou a encomenda de... R$1285,00 mais R$150,00. Mas, essa eu só vou entregar em fevereiro, quanto fevereiro, né? Eu boto 90, mais 90, que eu vou entregar a... E o total de, então, encomendas e pronta entrega, R$1355,00. Só de pronta entrega foi R$810,00, tá? O resto aqui foram encomendas. E os gastos de barbante, R$428,00, que é o que eu tenho que fazer a reposição, principalmente de cru, que eu estou sem, tá certo? Então, é... Dito tudo isto, eu vou mostrar pra vocês um pouco como é que eu organizo as coisas no ateliê. Tava ficando tudo aqui. Aí, eu comprei esse caderninho lindinho pra colocar. E aí, eu comecei a colocar aqui. Tá? Vai aparecer... Eu vou virar a câmera e vou mostrando pra vocês. Aqui, eu começo colocando a coleção, tá? Toda a coleção que eu quero trabalhar durante esse mês, né? Eu confesso que esse mês eu exagerei, mas a gente vai tocar nesse assunto. Então, ó... Bastante coisinha. Né? E aqui, embaixo, eu já venho com a produção. A produção, quanto pesou, né? E o que eu fiz, o que eu fiz aqui, quanto pesou. É... Eu coloco também a medida, tá? Nesse eu não coloquei porque não deu, mas eu coloco a medida. Aqui são as finanças, né? Eu financei. As entradas, as minhas entradas de janeiro e as minhas saídas, tá? Então, aqui, eu tenho um gasto fixo, né? Que é com MEI. E eu tenho uma dívida com inscrição estadual. Que vocês já sabem. Então, vem aqui o pagamento dela. Tem o pagamento do MEI. Tá certo? Então, é... Esse aqui eu paguei no dia 31. Vou ter que pagar de novo. Agora, dia 15, eu tenho que pagar de novo. Tá? Aqui, eu comprei remédio. E eu vou colocando o que eu gastei. E o que não tiver aqui é porque não foi gasto. É caixa. Tá no caixa. E o caixa, nesse caso, é o bolso do meu marido e dos meus filhos. E fica guardado com eles. Porque quando eles precisam, eu empréstimo. E aí, eles me devolvem quando eles recebem. Aqui foi a minha agenda das encomendas do mês de janeiro. Pra vocês verem que eu fiz muito suplá. Né? Eu tenho... Esse aqui é um valor diferente. Porque aqui é o preço de atacado, tá? E aqui é o do varejo. E também tem mais seis porta-copos também aqui. Tá bom? Enfim. É assim que eu me organizo. Que eu faço a organização aqui. Eu vou fazer em fevereiro a mesma coisa. Eu vou fazer... Olha o seu pai vindo de lá. Tô fazendo a coleção, a produção, o financeiro e tudo mais. Aqui, nas entradas, ainda vai vir a venda de hoje. Tá? Ainda vai vir a venda de hoje. Eu vou perguntar ao meu marido. Mas eu acho que ela entra agora em fevereiro. Ela entra agora em janeiro. Porque é referente ao que eu fiz em janeiro. Então, eu acho que ela entra aqui. As saídas é que é referente ao que eu fiz em fevereiro. Eu acho que vai ser assim. Tá? Então, é mais ou menos assim que eu organizo as coisas aqui na telinha. É lindo. Eu amei essa rapazinha. Deixa eu virar a câmera de novo. Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço pra ser rápida no crochê. E eu acho que, como eu tive um mês muito frustrante a nível de produção, que me frustrou bastante, que me decepcionou bastante comigo mesma, que fez com que eu me cobrasse, que a minha ansiedade fosse lá no topo e outras coisitas mais. Eu acho que eu já contei isso pra vocês em live. Eu separei pelo menos umas três dicas de como você ser mais rápida no crochê. A primeira coisa é constância. Eu tô vendo isso com meu marido, né? Meu marido tá começando agora, e ao contrário do que muita gente pensa, né? Ele tá começando agora. Ele tem noção de ponto, do que é um ponto alto, do que é ponto baixo, ponto baixíssimo e tudo mais. Mas ele nunca trabalhou, de fato, principalmente com o barbão. E eu vejo que o que foi fazendo com que ele fosse adquirindo agilidade é o que está sendo, né? É realmente o tempo que ele passa pegando. Então, se você pega muito tempo no trabalho, a tendência é que aquela prática que você faz vai se tornar excelente, né? Então, você vai fazer aquilo com mais facilidade. Um suplá que eu demorava duas horas pra fazer, hoje eu demoro uma hora e quinze pra fazer. Mas, quantos suplás eu fiz esse mês? Eu fiz três suplás no mesmo modelo. E eu vou pro quarto hoje. Hoje eu vou fazer mais um quinto de suplás. Tá faltando cinco suplás. Então, e eu pretendo terminar eles todos hoje. Então, é... É... Ah, eu viajei agora. Então, o que leva muito é você fazer... Você repetir, né? Aquela mesma peça várias vezes. Você escolher peças que saem pra você e repetir ela bastante. Vai ajudar você na agilidade. Foram três jogos de suplás que vocês suplás. Então, eu fiz... Dezoito. Dezoito suplás. E agora eu vou fazer... Quanto agora? Vinte e sete? Quanto? Seu. Quanto? Vinte e quatro. Eu vou fazer vinte e quatro. Os jogos de suplás. Vinte e quatro suplás. Né? Então... Veja como de duas horas eu passei pra uma hora e quinze. E em um mês. Né? Então, isso aconteceu por quê? Porque eu trabalhei muito com ele. Eu repeti ele muitas vezes. Então... Primeiro eu sei de com. É... Moça traz água pra mim. Primeiro eu já sei de qual... Segundo eu... Eu... Já vou adquirindo ali mesmo uma agilidade natural. Entendeu? Então, a segunda... E a segunda dica que eu posso dar a vocês é foco disciplina, que eu já falei aqui. É... Você ter o seu horário. E principalmente... Uma coisa que ajuda muito é cronometrar esse horário. Você fazer esse horário cronometradozinho. É... Tipo... Você saber quanto tempo eu gasto pra fazer esse tapete aqui. Eu gasto quatro horas pra fazer esse tapete aqui. Então... Em um dia bem trabalhado, eu faço um jogo de banheiro. Né? Então... O que você pode fazer... Começado do zero, tá? O que você pode fazer é cronometrar o seu tempo com as peças que mais saem pra você. E com as que menos saem também. Vai fazer um tapete coruja, que é uma coisa que é mais detalhada, dá mais trabalho. E principalmente se sua precificação é com sua mão de obra. Aí é mais um motivo pra você cronometrar. E a terceira e última dica que eu posso deixar pra vocês é aquela famosa do... Deixar as bases prontas sempre que tiver um tempinho. Ir fazendo flores. Ir fazendo bases. Porque isso facilita uma vida. E quando você vê, você já tá com ali tudo pronto. Já tem ali o que você precisa. Só precisa ali você pegar. Por isso que eu falei ontem, tô falando no vlog, na verdade. Que eu vou ensinar a minha filha também a fazer flores, né? Eu vou ensinar ela a fazer flores, passar o verde. Porque já facilita pra mim e pro meu marido. Né? Então... É... E... Daí ela vai aprendendo. E dependendo se ela pegar gosto e quiser... É... Vai fazendo as bases. Deixando as bases prontas só pra gente terminar. Então já vai ser uma ajuda e tanto. Né? Então... É... Como a gente brincou ontem. É a fábrica de... De... Da mamãe noel. E eles são os meus gnomos. Que vão fazer os sonhos. Doentes. Lá vai com o gnome. É chuxa. É... São os meus doentes que fazem a mágica acontecer. Eu tô com sono. É leve. Então é isso. É... Que eu posso dizer. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui de recado pra vocês é que... Por mais, gente, que... Eu não tenha trabalhado como eu queria. É a primeira coisa que eu vou ajustar. Então... É... É... Desculpa. Já perdi o fio da merda. Mas... O que eu tenho pra falar pra vocês é... Primeiro que eu vou ajustar essa expectativa. Eu coloquei muita coisa pra fazer. E eu sou uma só com as minhas limitações e tudo mais. Agora eu não sou mais uma só, né? Mas mesmo assim, meu marido tá começando. Então... É muito... Ele ainda vai muito devagar, né? Então eu tenho que ir respeitando o ritmo dele. Que ele vai pegar... Claro que o que eu aprendi em sete anos, né? Ele não vai pegar em um mês, né? Quer dizer, eu não duvido da capacidade dele, mas... Em agilidade, que eu falo. Não é de aprender a fazer as coisas. Mas do ser ágil. Então eu vou editar esse vídeo, mandar pra vocês. Não agora, porque eu vou fazer suplar. Mas eu vou... É... Tô gravando um vlog e a gente vai fazer faxina. Porque toda vez que vai começar o mês, pra virar, eu faço uma faxina aqui no ateliê. Enquanto ele faz a faxina, eu vou definindo a coleção de fevereiro. Tá bom? Então, bora trabalhar. Um super beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado da organização. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Eu vou botar esse vídeo pra sexta-feira e atrasar os outros que viriam. E é isso. Beijo. Fui.